Fala galera, Tchudio bem com vocês? Galera, chegou mais uma caixa aqui ó, pra mim Mais uma caixa Compra da Shopee ó E a galera pediu hein A galera tá pedindo aqui pra me trazer esse produto E como sempre né Aqui chegou, aqui abriu Já vou abrindo E já vou mostrar Aí, e galera, muito obrigado pelos comentários Muito obrigado pelo like Muito obrigado aí Pelo carinho que vocês estão tendo comigo Aí E Eu só tenho que agradecer né galera Tamo aí perto dos 9 mil Inscritos Espero chegar aos 10 mil ainda esse ano Tô muito contente aqui com o meu canal Muito feliz com vocês Então, como sempre eu fiz né Desde o início do canal, desde o primeiro inscrito Eu agradeço a todos E ó Não esqueça, like, like, like Compartilha, comentários Ajuda muito no engajamento aqui do meu canal E abrindo aqui ó Vamos ver o produto de hoje Qual é galera? Ó Compra da Shopee A galera tá vendo lá no site Pede aqui no canal Pra mim tá trazendo o produto E olha aqui Mais um Ó Ah E esse galera ó Olha que top O headset game Ó O headset game Quem vai gostar vai ser o meu filho Ele é doidinho por esse headset aqui Aí eu já comprei o último agradável Já aproveitei que a galera pediu aí nos comentários E o meu filho também tá precisando de um Fazendo aqui uma mestra né Matando dois coelhos numa cajadada só galera E olha Este headset Top, top, top Um xizão aqui todo bonito Tem aqui headset game É USB P2 É Cabo de dois metros E omni direcional Rapaz É top hein Arte flexível E almofadas macias Olha galera Ronteando aqui Já deixa like E galera Se você quiser saber O valor hein É porque assim Lá na Shopee vai ter vários valores Tem aí Do mais caro até o mais baratinho Se você quiser saber o valor que eu comprei Esse headset Deixa aí nos comentários Qual o valor Tá Que eu vou Que eu passo aí pra vocês Eu respondo Olha galera Que lindo hein Esse aqui é top hein Ei rapaz Ó Esse aqui é top hein Azul e branco Ó Tem aqui O microfone Aqui Deu pra ver o microfone Ele é retrato Se você não quiser usar Jogou pra cima Usou ele como Headset normal Usou como fone normal Dá pra curtir as músicas Ó Ih galera Abafa bem hein Abafa bem aqui ó Nem eu mesmo Tô me escutando Abafa bem ó Bonito Top E olha agora aqui galera Olha que legal Olha que legal Ele tem um controle de volume Ó Aumenta e diminui o volume Eu acredito Ele tem um botão aqui Que eu não sei o que que faz Só que na hora que conectar Vem com uma paradinha aqui ó Um adaptador Hum rapaz Esse adaptador aqui é bom hein Ele vem aqui ó P2 Pino E entrada P2 ó Ele é pra fone Um pra fone E o outro é pra microfone ó O cabo é 2 metros Galera é pano Não rasga Pode ó Ó Não quebra Porque ele é Ele é embreado em pano Show de bola Super resistente E aqui tem USB Que é pra Que é pra ligar né Que eu preciso de fone de energia Eu vou desenrolar aqui Vou desenrolar Porque é muito cabo ó 2 metros Muito grande E aqui está ó Veio ó Com protetorzinho Top cara Capricho hein Veio no capricho hein Aí que Quanto que vocês acham Que custa um fone desse aí galera Na sua cidade Nas banquinhas aí Lá da Da rua Do mercado Da feira municipal Do shopping popular Ou na loja originais Deixa aí Deixa aí nos comentários Que eu vou Você me perguntando Eu vou deixar aí Nos seus comentários Quanto eu paguei nesse aqui tá E deixa comentários Que eu ponho um link aí Pra você quiser Entrar na loja E adquirir esse lindo fone aqui ó Gostei ó Bem acolchoado Tem um protetor aqui dentro também ó Show 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 Depois eu tenho que testar A qualidade do áudio né Eu acredito que seja bom Ele tem alimentar Ele tem um diferencial Com esse USB aqui ó Os outros não tem esse USB E ele vem com USB Esse é o diferencial desse fone galera Com essa entrada USB aqui Pra alimentar Eu acho que tem luzes tá Eu vou colocar ele numa porta USB aqui E vou ver Um minutinho Vou procurar uma porta USB aqui Vou colocar ele Aí galera Peguei o meu powerbank ó Esse powerbank aqui Eu fiz um vídeo com ele Ele não é tão assim não Eu adaptei tá Foi de uma caixa surpresa Que eu comprei também aqui Tem um vídeo Caixa surpresa da Shopee Ó Ele é um powerbank Só que como a bateria dele é fraca Eu adaptei uma bateria De maior capacidade Tá aqui Agora eu vou colocar que tá aqui Né O MSB pra ver Que eu fiquei curioso Por que esse fone Ó Por que ele vem com Por que vem com Com USB galera Tá aí Olha que lindo Tá aí o motivo hein Ha ha Dá pra ver Ó Vou colocar aqui Vou colocar aqui de novo Ó Vou colocar aqui de novo Ó Vou retirar Só pra vocês perceberem Ó No close ó Ó Ó que show galera Ele acende Ele acende os neons aqui ó Dá pra ver aqui na mão Cara Top Topzera cara Olha A câmera desfoca um pouco a luz aqui Mas é uma luz bem intensa hein Muito show de bola Ele tem uma paradinha aqui Será que é pra troca da luz? Não Deve ser pra outra coisa Não é pra troca da luz Ele tem um botãozinho aqui Eu achei que Eu achei que ele mudava a cor da luz Mas não é Deve ser pra outra coisa Liga de liga Galera Amei Show 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 Essa aqui foi a compra aqui Mostrando o headset Da Shopee Galera Eu gostei tá Ele é plástico Mas é um plástico ABS É um plástico bem reforçado tá Ó Apesar né Bem reforçado mesmo O microfone aqui É bem acoplado tá E ele pode girar Ele só gira só pra um lado Ele não gira pros dois tá Não esforça Ele só vai só pra uma posição Foi pra posição aqui da boca Com certeza ele tem um sensor bem legal né Pela distância que fica da boca Ele pode captar bastante o som Ó Retrátil Tem uma regulagem aqui ó Que dá pra usar tanto cabecinha como cabeçudo Ó Bem parafusado É bem acolchoado Ó Bem macio Não vai cansar Eu que sou carequinho aqui ó Não vai cansar a cabeça Não vai apertar E o acostumamento que eu já falei Então Galera Recomendado Eu gostei muito desse fone É um fone aqui da categoria game Essa luz aqui então Hum Show de bola Topzão Ficou lindo aqui Talvez no jogo Essa luz Deve Deve interagir tá Depois vou fazer outro vídeo Já deixa like Quem chegou aqui no canal agora Já se inscreva galera E quem não tiver Ativa o sininho Pra não perder A notificação dos próximos vídeos Que eu vou fazer ele em uso tá Pra ver a qualidade de som Se o som sai muito pra fora Ou se é só aqui dentro da caixa Se é bom ou não Ok Se essa luzinha aqui pisca Então O que eu posso falar do fone Nesse vídeo Eu abri na caixa Mostrando aí Que a galera pediu pra mim Trazer aqui no meu canal Um headset da Shopee Que é muito barato Eu quase falei o valor Quase falei o valor Deixa comentários Pra saber o valor dele Foi super barato tá A gente sabe que no mercado Tem headset aí Ainda mais na categoria game Acima de 100 reais Eu vou te falar Esse aqui foi abaixo de 30 tá Foi bem abaixo de 30 Então galera O vídeo foi esse Se gostou Taca o like Compartilha Se não se inscreveu no canal Ainda se inscreva Pra ajudar a gente aqui Deixa bastantes comentários E eu vou ficando por aqui Eu espero vocês No próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau